VALQUIRIAS VALQUIRIAS VAMOS, VAMOS, VAMOS AÍ Ah, esse ataque eu lembro Esse ataque de Valkyrie eu lembro Tá muito fácil, véi Isso vai mudar Meu Deus, elas recuperam o sangue, galera Que isso Essa é a cena do trailer Me dá uma ajuda Ah, fala sério, levanta, Kratos Ah, levanta, moço Aí Ah, vamos, vamos, vamos Ah, bicho, duas Valkyrie, galera Ah, eram duas Valkyrie Ah, levanta-se Aí Ah 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 Largo Largo lá, Atreus Ah Duas na pelona Meu Deus, é uma Valkyrie mesmo O ataque é igualzinho Ah Ah Boa Toma Ah 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 Aí, boa 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 Aí, 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 garoto Aqui Ah Ah Meu Deus Round, três? Meu Deus do céu, três percentais O que é isso? Ah, bosta. Cadê a lança? Cadê a lança? A outra tá jogando uma pedra em mim. Isso aí. Solta o atrio. Ataque por trás. Ataque por trás. O que é isso? Ataque agora. Ataque por trás. Ah, suas apelunas. Ah, apeluna. Corre. Ah! 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 Fúria, 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 fúria. Uh, duas fúria, velho. Duas fúria. Toma, toma. Moleque, velho. Toma. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Cara, deixa eu respirar, galera Ai, matamos duas valquírias, velho